Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gatos laranjas são apaixonantes e escolher os nomes deles pode exigir um pouco de imaginação. Sempre que damos um nome aos nossos animais de estimação, é importante escolher algo que se adeque à sua personalidade. Se você está procurando um nome, estou aqui para te ajudar. Abóbora Açafrão Caramelo Cheddar Cheetos Citrino Damasco Ensolarado Espiga Ferrugem Garfield Guepardo Mamão Nacho Pêssego Ruivo Simba Skittle Solano Tigre Não há regras definitivas quando se trata de nomear o seu gato de estimação. E quando se trata do seu gatinho laranja, depende totalmente de você escolher um nome que tenha a ver com a sua pelagem, sua personalidade ou apenas suas próprias preferências. Bom, espero muito ter ajudado de alguma forma, peço que inscreva-se no canal Bolapete, dê o seu gostei e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos e familiares que possuem animais de estimação. Agradeço muito a audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo! Tchau!